Era de noite e de dia, nem que é sua putaria, do jeito que ela gosta Era só tapa na bunda, deixando ela marcada, nem que eu sou morta Eu nem te conto, sabe? GV Santos, BVR, caraca, ela é foda Várias meninas caram na porrada por causa dessa imagem Aqui na favela, ela é um barco escutado Vem toda a sua foda, sacolando, que me não torna Senta na picada espinha, pra melhorar meu dia Senta na peruca, vai toda a sua foda, sacolando, que me não torna Era de noite e de dia, nem que eu sou puta vida, o jeito que ela gostou Era só tapa na bunda, deixando ela marcada, nem que eu sou morta Não para, já vem putinha, sentada na minha foda, já cara é me boa Senta na picada espinha, pra melhorar meu dia